Música Olá pra você que acompanha a nossa programação, a gente começa agora mais um Prosa Cultural aqui na TV UESB. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história e do trabalho da banda Na Terra de Oz. E aqui eu estou com a Maê, o Marcos Vinícius, o Rafael, o Breno e o Beto. Meninos, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Bom, pra começar o nosso bate-papo, eu queria saber como que foi esse encontro de vocês. Porque sabendo que foi assim de uma forma meio inusitada, nada convencional, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu meio que foi por acaso. Eu, o Rafael e o Maê estudávamos em um cursinho e aconteceu da gente acabar se conhecendo lá. Só que eu e o Rafael já vinham de um outro projeto antigo que acabou não dando certo. Aí ficou só eu, o Rafael e depois a gente conheceu o Beto. Aí começou eu, o Rafael, o Beto e depois chamamos o Maê e o Marcos. Consequentemente, o Marcos foi o mais inusitado de todos. Eu estava no Beco do Samba um dia, eu estava lá e ele passou, eu vi ele passando, nunca conversei com ele na vida. Eu falei, aquele cara tem cara de vocalista. Vem cá. Cara, eu estou com a banda e preciso de um vocalista. Ele, mas, eu cantei isso. Eu não perguntei se ele mexeu com música nem nada. Tipo, eu falei, você vai ser o vocalista da banda. E, tipo, marcamos o ensaio e ele achou que a gente não ia marcar nada. Ele não acreditou. O cara que nunca viu na rua, o cara ia chamar pra ser vocalista de uma banda. Aí aconteceu. Aí, a gente marcou um ensaio e eu falei, acho que vai agora. Aí, a gente marcou um ensaio e teve o nosso... Foi, deu certo. Isso que foi meio inusitado, que a gente fala que foi meio inusitado, foi mais essa parte. É, foi comercial mesmo, né? É. Sim, e a ideia de montar a banda, como é que foi que nasceu o Na Terra de Oz? Isso aí foi meio que eu tocando, assim, sempre. Eu me mudei pra aqui. No ano que eu mudei pra aqui, foi começo, final do ano passado. Começo do ano passado. Aí eu conheci o pessoal e cada um tocava o instrumento. A gente falou, ah, velho, eu tô querendo montar uma banda de novo e tal. Eu vou montar. Aí, Rafael foi e falou e a gente acabou montando. Montou uma banda antes, né? Uma banda antes. Não deu certo. Que não deu certo e depois a Na Terra de Oz. A gente conheceu a Maí. Que é a única menina do grupo. É, a gente montou a Na Terra de Oz depois dessa outra banda. Deu certo, né? É. Bom, e o nome Na Terra de Oz? Faz alguma alusão ao filme Mágico de Oz? Como é que foi que vocês escolheram esse nome pra pôr na banda? Na verdade, a gente já tinha uma música que não tem nada a ver com o nome da banda, mas é relacionado com Alice no País das Maravilhas. Que é uma obra também muito parecida, não tão parecida, mas semelhante ao Mágico de Oz. E na época tava tendo um espetáculo aqui na cidade do Mágico de Oz. E a gente resolveu unir o último ao agradável, né? Aquela coisa meio que transcendental, né? Aí acabou nascendo na Terra de Oz. Acabou nascendo na Terra de Oz. Tipo, a gente não quis colocar muito semelhante no Mágico de Oz. Tipo, pra não ter aquele meio que... Já fala daquele estigma, né? Ah, do filme, amigo. É, é a coisa. Já existe, já existe isso, né? Porque, na verdade, o nome da nossa banda não tem nada a ver com o Mágico de Oz, entendeu? Tem a ver com a música que a gente fez que se assemelha com a obra do Mágico de Oz. É basicamente isso. Bacana. E assim, aqui cada um de vocês tem um repertório musical, influências bem distintas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como que isso acaba ajudando, interferindo no trabalho de vocês. Quando a gente começou, era muito conflito. Porque eu quero tocar isso, eu quero tocar aquilo. Mas aí a gente foi administrando isso e começando a compor e foi melhorando. Mas era muito abrindo mesmo, né? Era muito complicado. Fazer um repertório. Porque a gente tem muito... De nós cinco aqui tem... Tem diferença no metal. Tem metal, tem progressivo, tem punk, tem indie, tem os bregas aí. Esse é o brega, né? Tem o brega dela. Quem gosta do Reginaldo Rossi. Tem muita mistura e a gente acabou trazendo isso não para interferir. A gente usou isso para ajudar mais as nossas composições. E acabou que está dando certo. A gente está conseguindo administrar muito bem isso e está indo muito bem até. Então... Teria-se em algumas bandas, talvez quem conhece mais no processo de trabalho de vocês? Não. Eu não consigo pensar em algo assim. Não, acho que a gente não se espelha em outras bandas, não. Tipo, a gente já tem aquele estilo em nós mesmos. É um estilo bem próprio. A gente já escuta. A gente escuta várias bandas e a gente, na verdade, a gente não tem um espelho. Mas só que acaba meio que indo para esse lado por já escutar há bastante tempo o tal banda. No caso, Maie, Maie, ela faz umas músicas diferentes das minhas. Tipo, as músicas de Maie não se assemelham muito à minha porque o estilo que eu escuto é totalmente diferente, entendeu? Mas a gente administra isso aí. Bom, e nesse sentido de composições, como que é o processo de composição de vocês? As músicas de vocês falam de quê? Como que nascem as músicas do Na Terra de Oz? A minha fala de... sei lá, fala de amor. Desviar mais de mundo. A maioria fala disso. As minhas músicas... no caso, quem mais compõe aqui é eu e Maie. Aí a gente também pega alguns trechos de... Tem a composição de Beto também, que é bem dark, entendeu? Tipo, e tem alguns trechos que Breno, ele, como é meio louco, ele sonha e ele me manda. É, eu sonho e mando. Põe alguma coisa aí. Tipo, a gente mistura. Tipo, as minhas composições são meio que mais sobrevivência da gente, entendeu? Sobre experiências e... Nossas experiências em geral. É, mais ou menos isso daí. É, coisa que a gente vive, que sonha. Porque o que vocês vivem no dia a dia acaba virando música. É, é basicamente isso. Bom, assim, vocês são novinhos ainda, tem nove meses, né? Mas como que foi a primeira apresentação de vocês? Foi bem nervoso. Bateu o final na barriga? Foi a questão de ser feio. Foi a questão de estar muito nervoso por ser a primeira apresentação. E não saber como o público ia reagir, né, velho? E reagiu muito bem. E reagiu bem. A gente esperava que não fosse tão bom, mas todo mundo gostou e tal. Nosso segundo show já deu um público que a gente nem esperava. Esperava. E também o primeiro show foi uma coisa meio que muito entre amigos. Tipo, a gente tocou lá na Pugeu e a galera que estava no show era todo mundo de banda. E todo mundo se conhecia. E a gente subia no palco e a galera, ah, toca a Reginaldo Rossi, ah, toca... É o Barra Magra. É o Barra Magra. E mais na zoeira. Isso foi, tipo, soltando mais a gente e foi encaminhando um som melhor. Até mesmo no próprio... Foi um bom lançamento, então, né, começaram a contar direito, né, como a gente fala. Foi muito bom, foi muito bom o nosso... Tanto é que no segundo show a gente já viu uma galera que, porra... Foi, e a gente ficou assustado, a gente chegou... Nosso segundo show foi aqui no Viela, a gente chegou... Aí, a gente falou, cara, não vai dar ninguém, cara. Não vai dar ninguém. A gente não. A gente não. É, Rafael. É, todo show ele fala, ah, não vai dar ninguém, velho. Tipo, a gente tocar um dia no Rock in Rio, ele vai falar, não vai dar ninguém, cara. Tipo, aí começou a lotar, lotou muito e foi muito bom pra gente. A gente recebeu mais convites pra tocar. Foi surgindo várias coisas, várias oportunidades depois desses shows, assim. Já foi, então, um bom começo, né? Bom, e é o começo também desse nosso bate-papo. Ainda vou querer saber muito aí do trabalho de vocês. Você aí de casa, fique ligado e conheça um pouquinho do trabalho da banda Na Terra de Oz. O que não tem passo Que não tem passo Um tempo sem espaço Caminhando pelo futuro Contornando o passado Caminhando pelo presente Sem sorrir E sem chorar Descontente Só esperando O meu tempo acabar Infelizmente Eu quero ir embora Mas o que eu fiz me faz ficar Na minha mente Só a tua imagem Eu consigo apagar Infelizmente Ai E aí E aí E aí E aí Obrigado.